Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom galera, continuando o vídeo de ontem né tropa, olha só, tinha um vizinho aqui galera na minha base É, tava de pedra galera, essa base aqui por fora tropa. Eu vim aqui agora pra farmar mineiro aqui na rua galera e tava cheio de loot tropa, nesse baú aqui ó Aparentemente galera, parece que a parte da pedra da base caiu né Tem uns gabinetes por lá de fora ali tropa, eu nem raio deu o gabinete aqui ainda e eu tô meio cuidando também Porque como eu entrei atrasado no servidor, eu não sei quem que é esses caras, não sei se eles eram hack e tomaram ban Ou se eles quitaram do servidor, mas enfim galera, se eles eram hack e tomaram ban, o que acontece? Na hora que eu raidar o gabinete, tem até as bombas aqui, na hora que eu raid o gabinete que eles morreram, ele vai morrer na bomba ali Quando eu raidar o gabinete, eu não sei o que eu raid com o machado né, com a marreta né tropa Mas enfim, daí já aparece ali na rodada de guerra que eles tão morrendo e alguém que sabe, a galera que já sabe onde é a base deles E a mão vim aqui correndo né tropa, e olha só um tanto de sufuro galera Sufuro na verdade foi o que eu tava farmando né galera, o que tava pra queimar Ó o tanto de bucho tem aqui em volta, olha, eu não posso nem matar agora, eu tô aqui no full loot Ó, voltei aqui agora pra raidar né galera, só que tem um gabinete pro lado de fora também tropa, vai puxar pro lado de fora ali Ó, tem que raidar eles também Eu vou raidar o gabinete só pra mim ver no gabinete aqui qual que é a parte que caiu da base né galera Tem umas partes aqui de pedra ó, se essa parede que tava de pedra ela caiu, eu ia raidar o gabinete de qualquer forma né tropa Eu tô achando que foi a parte do steel que caiu tropa, não foi a parte da madeira Até lá no gabinete ó, não tava o gabinete, se tá caído ó, até sem parede ó, a bamba Agora que se dane, se aparecer alguém aqui já era tropa Cadê, cadê, vamos ver agora o que que tava faltando no gabinete Ó, madeira tem bastante né Nossa, os caras eram farmadores hein tropa Ah, pedra ó Acho que é pedra e steel tropa, os dois É ó lá, pedra e steel De certo não tava o gabinete e aquela parede ali tava de... Não tava o gabinete e de certo tava de steel né tropa Mas não tava aquela parede ali de fora De certo tava de pedra né O do luxo também, de certo tava de steel E aí caiu tudo É isso aí que dá pra tinar Mas deve ter quitado mesmo galera, esses caras Vai pegar o resto da munição aqui, não tinha pegado tudo E bem bom galera, pra quem tá entrando agora no servidor Olha o tanto de madeira, essas madeiras na verdade eu acho que eles pegaram foi de base boot Tinha até osso no gabinete Então essas, geralmente quando os caras pegam isso aí é de base boot tropa Mas de qualquer forma também tinha bastante sulfuro né galera Tinha quase cara de sulfuro aqui É bastante galera, porque é servidor padrão tá Pratinovski Bom, eu tenho tempo, ó tinha marreto aqui, eu nem tinha reparado Eu tenho tempo né galera, que eu não jogo mais servidor padrão né Agora que eu tô começando a jogar de novo, eu prefiro jogar blood de qualquer forma Deixa eu ter mais nada aqui, ó aqui ó vai pro lado de fora Opa, tem mais baú aqui ó, tem mais baú aqui galera Vou raidar os gabinete lá de fora aqui tropa A bancada intermediária tropa, ó esse que tá do servidor ó, que tá do mesmo Hoje já tá o segundo dia do servidor já ó Aqui tem mais coisa, é ali tem mais baú tropa Aqui deve ser a entrada da base né Ó, mais baú aqui Ah, aquele baú lá de trás foi onde eu peguei o loot já né É galera, vou raidar esses gabinete e volta aí Ainda bem que tá de madeira né, eu vou dar pra quebrar até num facão mesmo Já deu duas viagens de loot já galera Vai galera, já raidei os gabinete tudo em volta ali, os três né, falta um só Tem até o carinha dormindo aqui que eu quebrei essa parede aqui, não vi esse cara tropa Não sei se ele tava invisível pra mim Mas eu já raidei a madeira aqui, na verdade eu deixei a conta quebrando sozinha né, deixei ela batendo sozinha aqui Ó, o último martelado já era Mas esse cara não tava vindo não galera Ele não tá com o tempo na mochila né, então ele tava ali antes já Não dá pra entender não Só sei que pra mim não tava aparecendo antes galera Quebrar madeira aqui né, fazer um gabinete Esqueci de trazer o gabinete galera Tem um tanto de madeira que tem lá na base agora e eu tenho que farmar madeira pra poder fazer gabinete Ei o pai amado, platina fazendo platinagem né bem, sempre Se não fazer platinagem não é platina Nossa, agora demora fazer o gabinete também né, quando você tá com pressa tudo demora E tá bom galera, até agora ninguém apareceu aqui ainda Vou tomar que tenha pra mim um luxo de raid né galera, luxo de raid, luxo de gabinete, luxo de queimar, essas coisas assim Ih, não tem nada aqui não Ah, tudo vazio Ei, o Deus do céu Plastinovski, olha isso aqui galera É tropa, os caras quitou mesmo Eu acho que os caras quitou mesmo galera Bancária intermediária, o tanto de loot de raid assim Olha, 8 caras de pobre, deu tropa Meu Deus, dá pra enraidar uma base grande Ó, tem mais forja que ainda Nossa senhora, deu muito bom Ah, as forjas não tem nada Meu Deus do céu, deu muito bom tropa Ô caramba, toda vez que vai olhar o repórter assim Ó, deixa eu ver se esse cara tá online tropa Eu não lembro, eu esqueci de olhar o repórter antes Eu não sei se ele já tava no repórter Vou me trancar aqui dentro rapidinho Vou bloquear, hackear esse cara galera Porque se ele estiver online, eu vou ficar aqui esperando Até ele sumir do repórter Eu não sou bobo Ah galera, pra quem é novo no jogo Não sabe como que faz pra saber se o cara tá online ou não Ó, ainda sobrou 2, quase 6, 8, quase 10 caras de sufuro ainda Ó, você olha no repórter, copia o nome do cara E cola aqui ó, encontrar amigos E aperta pra procurar, pronto Aí vai aparecer o cara Você vem ali ó, hackear Hackeou o cara, pronto, você vem aqui de novo na lista de amigos Vem aqui ó, lista negra E aqui pronto, vai aparecer o cara, tá vendo? O cara tá off Então eu posso sair daqui tranquilamente É que eu tinha esquecido de olhar o repórter antes, né? Porque se esse cara já tivesse no repórter antes Eu teria olhado ele antes, né? Se ele tava online ou não Vamos terminar de equipar isso aqui agora E a base aqui era grande, viu galera? Eu não tinha chegado perto dessa base aqui ainda, tropa Porque eu não entrei atrasado Então eu já corri para armar a terra, né? E pôr uma para queimar Ah, quebrou o gabinete Ah, não vou fazer outro não, galera Vai ficar assim agora Não tem mais nada para pegar, não Não tem mais nada não Ah, vai ficar assim Também vou equipar o resto, não Ah, toma banho Eu odeio quando eu faço isso, velho Com quebrar o gabinete da base assim Aqui sempre é o padrão, né, Ben? Se eu vou gastar mais um carro de munição aí Quer dizer, mais um carro de madeira É complicado, né, Pratinoz? Bom, vamos começar a fazer uma salinha de cartão aqui agora, né, galera? Tem um cartão roxo, né? Que eu tinha pegado no início do servidor Na base do Ride E agora nós vamos aproveitar E vamos fazer esse cartão também, né? Eita! Ah, galera Você tem que ser um alfa, galera Para você conseguir fazer isso aí, ó Chegar e estacionar o carro desse jeito Certinho assim Se você não for alfa Ou você não consegue, Pratinoz? Pode ter certeza disso É só o mestre Você tá é doido Nunca mais faz isso também, né? Foi uma cagada daquelas, né, Ben? Acelera, acelera Lembrando, Pratinoz Para você que não é inscrito no canal Já se inscreve também E deixa o seu like, Pratinoz Estamos chegando aí, galera A marca dos 49k de inscritos, Rob Quase 50, Ben Só lembrando, galera Que na hora que bater os 49k de inscritos, Rob Eu vou fazer uma live aí, tá bom? Aqui no canal principal, tá, galera? E jogar com todos os inscritos, tá? Tudo assim, né, galera? Todo mundo que quiser entrar ali No servidor, na live Não sei se eu vou criar um servidor mod Alguma coisa assim Enfim, galera Jogar todo mundo junto ali, né? Tirar... Fazer um PVP Enfim, galera Fazer alguma coisa assim Que dê pra todo mundo participar, né, galera? A gente brincar de tirar um PVP Fazer uma base ali Ver quem... Fazer uma base no servidor... É, no servidor mod É o que vai ser legal, galera Fazer uma live assim De 49k de inscritos Ó, galera Eu fui... Eu tô indo lá na militar base Agora fazer esse cartão Eu tinha acabado de ver ali No Bandcamp, trova Tinha as coisas lá dentro da caixa É... Das salas Tinha as caixas tudo lá dentro Por isso que eu já coloquei o registro Já fui direto Aí cheguei lá na... De colocar o cartão Cadê as caixas, né? Os caras já tinham feito, trova Então agora vamos lá na militar Na militar não é cartão roxo Não tem Só que tem cartão verde e azul lá, né, trova? Tem duas salas azul e uma verde Então eu vou correr lá Vou fazer tudo Tentar pegar outro cartão roxo aí, né? Então, galera Vou fazer uma... No 49k de inscritos Vou fazer uma live especial, né? Vamos fazer uma coisa bem legal, galera Que dê pra todo mundo participar, tá? Fazer uma base ali E aí os inscritos tentam raidar o alfa Ou fazer um vídeo... É uma live, né, galera Tipo, todos os inscritos contra o alfa Ou então, é... Eu tentando raidar os inscritos ali Fazer a base na hora, né? Fazer um ADM ali, né, galera? Tem alguém de ADM ali Que dá o luxo pra galera fazer as bases Esse tipo de coisa Ou então a gente faz uma arena de PVP, né? Aí fica todo mundo aí trocando PVP Aquela loucura, né, trova? Enfim, a gente vai abrir a live ali no servidor E ali mesmo a gente inventa alguma coisa bem legal Pra todo mundo participar E todo mundo se divertir, tá bom? E deixa o like no vídeo, viu, Pratinho? Tô sabendo se tá assistindo o vídeo E não tá deixando o like, viu? Vou fazer uma macumba aqui, Pratinho Você sabe Vou fazer uma macumba E o seu gabinete vai sumir Desaparecer da sua base, bem É, Pratinho Mas que a macumba do alfa funciona, viu? Seu gabinete vai evaporar Vai acontecer uma mágica com ele Fazer uma macumba com você, Pratinho Mas quando você tiver com 500 pés na mochila Vai vir um hacker que vai te matar, bem Vai fazer você passar muita raiva, Pratinho Então deixa o like no vídeo, Pratinho E deixa o like que eu não faço uma curva, Pratinho É assim que funciona Bom, galera Ó Opa, tem o cartão azul Boa O cartão azul já tem, né? Bom, vamos fazer igual Vamos pegar Geralmente sala versão eu nem pego, galera O cartão Não tem nada dentro dessa sala Eu já tenho praticamente uma arma boa, né, galera? Eu queria mesmo uma M762, né? Mas tem, eu já achei até uma AKM também Eu tenho a M4, tenho a AKM, tenho QBZ Então já dá pra aguentar um pouquinho, né? Mas eu prefiro a M7, né? Pra mim a M762 é a melhor arma do jogo, Pratinho Pra mim, tá? Tem muita gente aí que prefere jogar com AKM, né? Eu mesmo fico louco, galera Encabulado com os caras que jogam de AKM E o pior Não basta o cara jogar bem de AKM O cara ainda joga de 4x na AKM, Pratinho Não dá Eu fico louco, galera Eu vou tentar jogar com AKM O cara pode ficar parado na minha frente, Pratinho Não acerta um tiro E acertar pode ter certeza, Pratinho É cagada E a 4x, então, não preciso nem falar nada, né, galera? AKM, 4x e bazuca São três coisas no servidor que eu não uso, galera Não uso de jeito nenhum Bazuca Se eu entrar no servidor Se eu estiver no servidor Eu anuncio na hora que eu achar uma bazuca Eu já anuncio no servidor Tô vendendo bazuca Ou tô doando bazuca, alguma coisa Tento vender Se ninguém quer comprar Eu vou lá e dou ela Ó, eu tô aqui na militar E justo aqui tem que cair a desgrama do drop Já vou sair vazado aqui, né, galera? Porque se eu ficar aqui, bem Já sabe, né? Vai aparecer hack, data Tudo quanto é tipo aqui, galera Ainda mais aqui em bioreseco Os caras saem atravessando tudo quanto é coisa Porque os caras ficam com medo, né, galera? E os caras vão no drop Com já tremendo de medo Daí eles usam esses negócios Pra entrar de bar das coisas Pra poder se esconder, né? Porque é muito boot Daí ele tem que se esconder Pra não tomar tiro Beleza Não, não é nada de bom Vou ficar Ia ficar aqui esperando, galera Tentar pegar um cartão roxo Porque os caras vão ficar focados no drop, né? O problema é que esses data aí, galera Eu vi um vídeo no YouTube aí Esses data pra eles não enxergam nada, galera É tudo limpo É um limpão inteiro Ele só vê as caixas da sala aqui, ó Se tiver alguém aqui dentro Ele vai ver Vai sumir daqui, bem Sai acelerado Ó, continua fazendo sala de cartão, galera Vem aqui na bomba e chute agora da Do gelo aqui, né? Vou trazer minha outra conta aqui já também, galera Agora não vai dar não, troca Mas a próxima vez que eu vim fazer essa sala aqui Eu vou até marcar o tempo agora A próxima vez que eu vim fazer ela aqui Eu vou trazer minha outra conta Ó, M4 de novo M3, dinamite, galera Mentira que eu achei dinamite Bom, já tá no segundo dia o servidor, né? Mas mesmo assim, galera Nossa, agora vai sair raid top, galera Agora vai sair o raidzinho Bom, tem que farmar, né, bem? Sem farm não tem raid, né, pra gente Valeu e tchau, obrigado Fui, deixa o like Fui, deixa o like